Música O Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, realiza até o dia 11 de dezembro a Operação Especial Papai Noel. Agentes fiscais vão percorrer o comércio em todos os estados do país para examinar se brinquedos, bicicletas infantis e luminárias natalinas obedecem aos regulamentos de segurança estabelecidos pelo órgão. Também vai ser observado se constam nos brinquedos e bicicletas a idade recomendada para o uso. Todos os produtos que têm certificação obrigatória devem ter o selo do Inmetro além dos dados do fabricante ou importador, CNPJ da empresa fabricante e país de origem. E todas essas informações devem estar escritas em português. De Brasília, Thaisa Dias.